Fala rapaziada, aqui é o Thiago, e galera, hoje vim aqui no meu sítio, na verdade já estou desde as 7 da manhã aqui trabalhando Ontem aconteceu um acidente com uma vaca nossa, ela caiu do barranco, acabou se machucando e a gente teve que sacrificar ela E aí eu estava no corre desde manhã, levar para açougue para picar ela, para aproveitar pelo menos E galera, graças a Deus, o sol está aparecendo, foram 4 dias ou mais, direto de chuva galera E essa noite mesmo, deu praticamente um dilúvio aqui, deu até trovoada a noite E galera, o nível do meu rio aqui encheu demais, fazia muitos anos que ele não enchia tanto, vou mostrar para vocês aí Na pista do esgoto, rapaziada, botou água lá em cima Lá em cima galera, botou água, veio água até aqui, e agora a gente tem um cavalo aqui, o cavalo se apossou da minha pista do esgoto na verdade E ali trancou muita madeira, aquele outro dia eu e o Bob e Jack limpamos tudo esse tubo, aí aliviou o fluxo do rio Mas hoje ele acabou entupindo de novo, por causa de muita água que desceu E acho que o Jack vem aqui hoje, se baixar o nível do rio nós vamos limpar ali de novo Mas galera, a minha maior preocupação não é o rio, e nem o tubo A minha preocupação é a gaverna, mano Está chovendo uma semana direto E galera, sinceramente, eu acho que ela pode ter desabado Porque aqui na frente, desabou muito o barranco na estrada, muito Até ali na frente tem uma casa que desabou um barranco grande E a gaverna já estava meio que condenada Já tinha descido uma montanha de terra em cima dela, até o Jonathan reforçou os caibros Mas com essa chuva que deu essa noite, eu não sei não galera Então agora eu vou pegar a minha CG Fenix E vou tentar subir, está muito molhado rapaziada, ali ó É só lama, a Toyota não sobe Aquele último vídeo que eu e o Thieves tentamos subir A Toyota já não subiu, ela foi até ali na casinha da árvore só Então agora eu vou pegar a minha moto e vou tentar subir Vamos ver se ela sobe nessa lama Para mim ir lá ver a caverna E vamos torcer galera para a caverna estar de pé Porque senão vai desanimar demais Então galera, agora vamos tentar subir aí com a minha CG Zera Vamos ver se ela sobe né, porque parou de chover hoje de manhã Está muito molhado Então eu vou bem devagar porque ela está sem parar lama Senão eu vou me cagar toda aqui Mas olha isso galera, a lama que está aqui no meu sítio Tomara que ela suba para mim não ter que subir a pé Mas graças a São Pedro o sol está aparecendo galera Porque ninguém aguenta mais chuva É, não sei se ela vai subir rapaziada Que já está patinando É galera, a primeira parte subiu Agora vamos ver ali que é, meu Deus do céu Está muito molhado Tomara que esse sol veio para ficar né Tomara que ele não vai embora Até que aqui foi tranquilo Subiu tranquilo aqui galera Até meu lago encheu Tanta água que desceu essa noite Estou muito nervoso Com medo de chegar lá e ter caído rapaziada Aí é, aí é Aí é Quase não subiu rapaziada É galera, estou aqui perto da caverna Mas pensa no medo que eu estou de chegar ali E ver o que aconteceu Ou se ela estiver de pé melhor ainda Mas sinceramente eu acho difícil ela ter Suportado a chuva dessa noite Estou quase chegando Mas até parei aqui para dar coragem rapaziada Para mim chegar lá Então vamos Nem que volte eu mesmo Vamos lá ver A hora da verdade galera Ah, está de pé Aí sim mano Daí sim mano Agora sim rapaziada Agora eu fiquei feliz Agora eu estou feliz Eu tinha quase certeza galera Que essa caverna tinha desabado essa noite Tinha quase certeza Pela água que deu Ali não sei se vocês conseguem ver Já desceu uma barreira grande Está bem rachada ali galera Vou até subir um pedaço aqui para vocês verem Ali em cima Não sei se vocês conseguem ver Mas ela desceu aquele monte de terra todo ali Só que Deve estar muito peso em cima desses carros Ela deve estar bem perigosa Para entrar nela galera Para entrar nela galera Só um dia que estiver bem seco Para não arriscar a vida Porque se cai isso daí Eu vou até abrir aqui a ponta Só para dar uma olhada Vamos ver se está tudo certo Pô, aí sim mano É, mas ó Galera Está pingando água mano Olha isso rapaziada Um monte de água que está pingando Meu Deus Está muita força em cima desse caíbra Olha isso galera Está pingando água mano Não sei se dá de ver na câmera Olha ali Até encheu o carrinho de mão Eu não vou arriscar a entrar galera Porque eu estou sozinho Mas olha ali Encheu de água o carrinho de mão Está pingando bastante Ali está bem envergado mano Eu vou sair daqui galera Lá atrás também saiu bastante água Eu não vou arriscar a ficar aqui Porque eu estou sozinho Se desaba isso daí Quem é que vai saber Que eu estou aqui em cima né rapaziada Então eu não vou arriscar a minha vida Mano, mas olha isso Olha a lama que está isso aqui Chega a tolar a bota A minha barraca aqui ela suporta Foi bem feita Bem construída né Até eu fiz essas valas aqui ó Mas foi muita água que desceu aqui Olha só Chegou a sujar tudo aqui ó De tanto que respingou a água Mas a minha valinha aqui funciona bem Para drenar essa água né E galera até estou com uma ideia agora Como está sujando tudo aqui O meu fogão a lenha está sujando Está sujando a churrasqueira E eu estou pensando em aumentar o telhado Puxar esse telhado até ali atrás assim ó E até no final Até no barranco Porque aqui eu posso cavar E fazer um monte de prateleiras Para a gente guardar as coisas E aí não vai ficar molhando Olha o meu fogão fica Tudo cheio de barro Mas é um projeto aí Que no futuro eu vou estar fazendo né Para melhorar E outro projeto que eu quero tocar galera É o meu deck aqui ó Mirante Esse eu quero tocar Vamos ver se ele está Está meio mole o barro Eu vou até lá na ponta Nem que voltei É alto rapaziada Caiu um tombo daqui E eu tenho a ideia de fazer ele até lá perto daquela árvore ali Enquanto eu conseguir botar madeira e alcançar Eu vou fazendo para cima Vai ficar bem massa isso aqui Meu Deus Mas agora para virar a volta aqui Bagunça demais Vai cair Meu Deus Olha isso rapaziada Isso que eu digo ó É muita água mano Uma semana chovendo Olha aqui Começa a abrir fissura na terra ó Fica tudo mole Não tem terra que aguente isso Mas a nossa caverna Está de pé E era o que eu mais temia galera Chegar aqui e ter cair dessa caverna Mas não Só que como eu falei Vão ter que esperar um bom tempo Para poder entrar nessa caverna Ela está pingando água Rapaziada A terra está muito úmida Então é muito perigoso Ali ó Tem um caibro mesmo Que está muito torto mano Deve ter muito peso em cima desse caibro Eu nem vou ficar muito aqui ó Até vou deixar a porta aberta Para Entrar um ar aí Para ver se seca E aquele torrão baixou mais ali Mas pelo menos não caiu né rapaziada Ainda bem Então é isso aí rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Robo Então é isso aí galera Estou muito contente Que a caverna está de pé Eu estava com muito medo rapaziada Sério mesmo Se essa caverna cai igual as outras ali Eu abandono Eu nem ia mais lá para cima Porque foi muito trabalho ali E tem muita história essa caverna né Seu jeizinha deu conta do recado Mas está Entupindo de lama Olha isso rapaziada Cheio de barro Esse barro cola que nem um Parece um tijolo O pneuzinho dela está ruim Porque eu já fiz alguns borrachão Mas ela deu conta do recado ainda Subiu até que de boa E hoje à tarde Eu acho que está colando aí Talvez o Jonathan O Bob O Léo Para nós trazer mais um conteúdo aí para vocês Beleza rapaziada Espero que tenha gostado desse vídeo Como já falei Estou muito feliz Que a caverna está de pé Nós vamos continuar trazendo Conteúdo da caverna Só que claro Se continuar chovendo Espero que fique assim né Porque se continuar chovendo Ela não vai aguentar Vocês viram ali Que está pingando a água do teto Rapaziada Mas vamos torcer Para esse sol aguentar aí E ela secar Beleza galera Quem não é inscrito ainda Se inscreva no canal Deixa aquele like E aí nós valeu Tchau 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 Tchau